Mas e aí, o Ciro Gomes deve ou não deve apoiar o Haddad? Seguinte galera, eu tô voltando do meu almoço, acabei de postar o vídeo que eu postei mais cedo, beleza? Não vi se o Ciro Gomes apoiou ou não apoiou o Haddad, tá? Então, se ele já tiver apoiado, me desculpa, mas beleza. Então, eu estou ignorante a respeito da escolha do Ciro. Porém, eu venho aqui defender que o Ciro deve apoiar o Haddad. E por que ele deve fazer isso? Porque nessas eleições, não é uma eleição comum, entendeu? Como foi, assim, comum entre aspas, né? Nenhuma eleição é uma eleição comum, mas vamos lá. Não é uma eleição como a de 2014, por exemplo. Vamos lá, vamos voltar a 2014. Nós tínhamos três forças políticas, o Aécio, a Dilma e a Marina. Quando a Marina foi derrotada, eu no Twitter defendi que a Marina deveria declarar isenção. Ela não apoiou nem o PT, que eu estava apoiando, e nem apoiar o Aécio. Aí eu falei, para ela se consolidar com uma terceira via, ela deveria declarar neutralidade. Porém, nessas eleições, nós não temos uma eleição, como eu disse, comum, tá ligado? Não é PT versus PSDB, tá ligado? É democracia versus autoritarismo. Aí você fala, nossa, senhoras e senhores, mas que absurdo. Olha, bom, se você assistiu o meu vídeo hoje mais cedo, você vai saber do que eu estou falando, tá? Então, de um lado, nós temos um candidato que está defendendo uma quebra da democracia. Em última instância, ele defende o fechamento do STF. Entendeu? Tipo, what the fuck? Já defendeu que ia fechar o Congresso. Então, não é uma disputa democrática. É uma disputa entre a democracia e o autoritarismo. E, cara, não tem muita escolha a esse respeito, entendeu? Como o Ciro vem se dizendo um democrata, é óbvio que ele tem o dever moral e ético de apoiar o Haddad. Beleza? Aí você fala assim, ah, mas senhoras, vai perder, você mesmo já falou que vai perder. Sim, eu já falei que vai perder. Porém, todavia, entretanto, a questão é vamos perder de quanto, entendeu? Eu estou lutando para que nós percamos assim de 55% ou menos. Entendeu? Eu não quero perder de 80. Então é isso, tá ligado? Então é para isso. Por quê? Porque de um lado, como eu já disse, nós temos uma pessoa antidemocrática. E aí vamos voltar um pouquinho, vamos voltar. Vamos pegar aqui que realmente esse discurso da galera que é contra o PT seja real e o PT queira transformar o Brasil numa Venezuela. E aí eu pergunto para vocês que acreditam nisso. O PT tem poder de transformar o Brasil numa Venezuela? Ele tem esse poder? Você acha realmente que se o PT ganhar as eleições, o PT vai conseguir transformar o Brasil numa Venezuela? E aí eu te pergunto, você acredita que o Bozo consegue dar um golpe militar? Eu não só acredito, como eu tenho convicções plenas de que o Bozo consegue, se assim desejar, instaurar uma ditadura militar no Brasil. Ponto final. Tá ligado? É fácil para ele fazer isso. E a única cereja do bolo que falta para consolidar esse poder dele é o apoio popular, porque apoio dos militares ele já tem. E a eleição legitimaria um apoio popular. E se for uma eleição, ganha com 80%, tá ligado? Esse apoio popular seria uma estaca no coração da democracia. E é por isso que eu estou lutando. Pelo menos se ficar 55, 53, a gente ainda vai conseguir ter uma luta, um pouco ainda, pela democracia. Bem pouquinho, mas uma lutinha aí a gente consegue. Beleza, galera, é isso aí. Valeu. Até a próxima aí, fui. Hashtag peidei isso aí.